Bom, nós estamos na linha aqui do telefone do doutor Antônio José, que acaba de ser reeleito, né, pela quarta vez, presidente da OAB de Niterói. Doutor Antônio José, parabéns aí por mais essa nova vitória, não é isso? A vitória é de toda a minha chapa de 80 integrantes, e a vitória também dos advogados que confiarem em mim novamente e votarem em mim com uma grande votação. Isso que são os vitoriosos da campanha, e também o meu trabalho, quer dizer, a confiança do trabalho realizado resultou nessa nova eleição para mim, para o presidente OAB, que me deixou muito agradecido, muito agradecido a essa classe. Doutor Antônio José, essa é uma reeleição histórica na cidade, você eleito para o quarto mandato, não é isso? É, nunca houve isso na OAB de Niterói. E foi uma reeleição dura, que era, como você já falou, Davi e Contagolias. Eu não acho que tem dinheiro nenhum, e também é um absurdo verificar a cidade de uma campanha eleitoral destinada para advogados, quanto ao golista. Nós, então, o Davi recebeu essa eleição só na base do apoio do advogado e sem nada para poder castrar a força astronômica que foi castrado aí na campanha. Eu vou estar aqui, Contagolias. Doutor Antônio José, o senhor é comum na cidade, entre os seus admiradores, os seus eleitores, os seus padres, que você é uma pessoa que já fez tudo. Qual é a próxima novidade que você traz aí para o seu quarto mandato, doutor Antônio José? A principal novidade é que vamos criar a prorrogativa. Vamos criar núcleos da prorrogativa em cada sala do advogado para poder aproximar a prorrogativa dos advogados que saem da ajuda da advogada desse setor. Quer dizer, isso é inédito. Então, não tem lugar de isso aí. Então, eu vou botar o núcleo da prorrogativa do AB nessa sala do advogado. Está lá próximo do advogado que precisar de alguma coisa. É só falar com o advogado que estiver nesse número para poder dar apoio ao advogado. Então, é uma coisa inédita. E a outra coisa também que é muito importante para o advogado, nós vamos tentar conseguir ampliar o atendimento médico e fisioterápico na caixa. Aqui é o único setor, é uma dispersão do Estado que mantém esse atendimento médico e fisioterápico. Mas ninguém tem. Acabaram com tudo. E outra coisa também que já é coisa antiga, para mudar o micro-ônio, nós já estamos desgastados. E também conseguir, através do Felipe Santapôs, que foi reeleito, puxar uma linha de ônibus de Niterói para São Gonçalo, para atender os advogados que fazem o Niterói para São Gonçalo, para pau câncer, para os fóruns federais do trabalho, assim, gratuitamente, serviços que serão prestados ao advogado. E outras coisas abaixo do nosso programa, é muito extenso. São 23 vídeos. Quer dizer, para falar aqui, eu vou acabar o seu tempo todo. Sim. Doutor Antônio José, assim, você está aí há nove anos, né, comandando os destinos aqui da subseção Niterói. Agora, um fato que te marcou, assim, uma realização no seu mandato, atual mandato, que você termina em dezembro, e inicia agora uma nova etapa em janeiro. Qual a realização, assim, que te marcou, que você ficou feliz de ter feito na cidade e que foi aplaudido pelos seus colegas? A primeira delas foi porque eu vi os escritórios compartilhados. São 12, são 10 gabinites, o advogado, quando tem situação econômica, vai mandar um jantar que sai caro. Então, o advogado pode ter toda a disposição que tem na UAB, todo um gabinete, com tudo gratuito, com tudo moderno, para ele atender os advogados, com os horários que ele vai marcar lá na UAB. Então, isso é um grande crime que ajudou. Uma casa que necessita, a pessoa que está começando a advogar, às vezes não ter recurso para pagar um aluguel, para alugar uma ação que está muito caro. Então, a UAB disponibilizou para ele, ele se desce o gabinete, para ele atender os clientes lá, e normalmente, por conta do escritório dele, com tudo gratuito. E a outra vitória nossa, foi até o primeiro livro digital do Brasil, tanto é que o Supremo Tribunal Federal, através da Rádio, ele me ouviu. É que presta ajuda ao advogado, para poder, um advogado que não tem prática de processo eleitoral, nós temos funcionários que fazem tudo para ele. Então, hoje, o retorno é ampliado, é muito procurado pela advocacia. Isso, para poder marcar os advogados, são dois fatos importantíssimos para poder ajudar o advogado, que tem um ensaio manuseal, um está com a capacidade de processo eleitoral, e outro, um advogado que tem dificuldade no início de carreira, para poder advogar, então, ele tem toda a estrutura mandada na UAB, para ele poder começar a vida dele. Isso, acho que foi duas realizações que me invadiram muito. E, também, na prerrogativa, é uma outra fase importante. Eu consigo, com o desembargador Luiz Leite, acabar com a revista, ao seu advogado, que tem que passar aquela paracelária toda do advogado. E, mais recentemente, com o cartão, não. Então, foi duas, foi quatro vitórias para o seu advogado, que me invadiram, e a classe aprovou, e o resultado foi minha reeleição. agora, hoje. Está certo. Doutor José, eu sei que você está cansado, você teve um dia, aí, todo especial, muito desgaste. Eu quero agradecer a oportunidade de ter falado contigo, e o projeto Sua Cidade e Seus Valores só fica valorizado com a sua palavra, e a nossa equipe do Sua Cidade e Seus Valores, que deseja todo sucesso, aí, no seu próximo mandato. Está bom, querido? Eu quero agradecer a você, Léo, se você é uma amizade muito antiga, a pessoa que eu peço, a pessoa altamente, do abalitado, do conceituado, se você conseguir me dar um arranco, no meu entusiasmo, no seu jornal, no seu programa, uma beleza, uma repressão extraordinária, e quero agradecer a você, ao Alexandre Amora, que também tinha muita força no Fluminense, e agradecer a todos os advogados, que acreditaram em mim, e que votaram em mim, e dizer que, a partir de amanhã, acabou a eleição, todos, e se mais oposição, e situação, nós estamos em paz, vamos lutar para militar, e beneficiar a classe, e continuar essa luta nossa, para poder haver mais melhoria, para ser advogado. Está bom, Antônio José, boa noite, muito obrigado, hein? Obrigado, nosso abração. Então, aí, acabamos de falar com o doutor Antônio José, reeleito para o seu quarto mandato, eleito presidente da UAB de Niterói, né? E está aí, prometendo, está com um discurso, assim, apaziguador, né? Que a partir da manhã, a disputa acabou, e que mãos à obra, né? Parabéns, e que o doutor Antônio José tenha sucesso, aí, na sua caminhada.